BRUSH RUSH BRUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BRUSH RUSH Eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente Vocês lembram dessa arte aqui que a gente tinha feito da última vez? Então, eu quis avançar um pouquinho com essa ideia de visualizar uma nova animação do Dogão O clássico ali de 2005, na MTV, quando eu era moleque Então, eu comecei a fazer ele em 3D pra ver o que que acontecia Então, eu fui pro ZBrush, fiz ali o que você tá vendo aí, que é uma bolota E comecei a tentar fazer alguma coisa ali Na verdade, o meu maior propósito aqui com esse Dogão Era treinar um pouquinho mais dos processos do 3D Porque tem alguns processos que eu já fiz uma vez ou outra Mas eu não treinei eles com tanta frequência pra conseguir aplicar de forma consistente Eu quero dizer que eu entendo as etapas de retopologia E de rig facial, de construir um rosto que pode se mexer, que pode ser animado O problema é que eu não faço isso com muita frequência Eu fiz um rosto animado faz muito tempo que eu não faço Então, eu queria me propor a pegar aí a figura do Dogão Que eu tinha desenhado ali, tinha feito um design um pouquinho mais meu Bem pouquinho meu, eu fiz alguma adaptação ou outra E eu queria transpor aquela visão para o 3D Que é uma coisa que eu acho que ninguém nunca fez até hoje Assim, porque ninguém liga pro Dogão Então, eu prossegui aí fazendo os olhos, a cara dele O negócio todo aí do Dogão em 3D no ZBrush Porque eu queria treinar todas as etapas que vem depois disso, na verdade Essa é a parte que eu fiz até algum tempo atrás Acho que foi no ano passado, esse ano Eu praticamente não trouxe 3D no canal Porque eu tava meio assim Tá, eu consigo dar uma modeladinha no ZBrush Eu consigo fazer o modelo 3D E eu sei fazer também aquela parte de low poly com hand painted Só que tava faltando a união desses poderes E o que faltava para conectar essas duas áreas de interesse aí Essas duas etapas do 3D Era justamente a retopologia e o rig facial O rig, pra você que não sabe É encontrar maneiras para animar o rosto, né Criar controles para poder fazer a animação O rig é uma etapa anterior da animação No sentido que você vai preparar tudo para que ela seja possível Uma das formas que eu lembro, né Que eu lembrava, que eu conhecia De produzir uma estrutura facial para isso Era com a construção de blend shapes Ou shape keys, que é o nome no blender disso, né Que são estruturinhas que você vai criando ali, né Você vai, na verdade, pegar o rosto Modificar ele um pouco E aplicar aquela deformação Ele vira basicamente um slider E você consegue aplicar aquela deformação Ou não Vale mencionar que essa ferramenta que eu usei aqui Para fazer a sobrancelha Foi a dica do André Kikomoto Que a gente entrevistou Lá no canal da Escola Revolution Dá uma passadinha que ela Foi um dia muito legal lá no blender Esculpindo com ele lá E ele que passou a dica desse guismo aí Para fazer essa... Eu não teria feito essa sobrancelha tão fácil assim De forma nenhuma Depois eu volto também para o ZBrush Para fazer um pouquinho mais de detalhes nesse dogão Fazendo pelos e outras coisas Mas aqui está praticamente pronto Eu quero mostrar para vocês Eu não salvei o processo de retopologia Enquanto eu fazia Porque eu estava morrendo de dúvidas Mas eu sabia que eu precisava preservar os loops Então eu quero mostrar essa imagem para vocês De como que ficou a retopologia Basicamente deste modelo aí do dogão Que você está conferindo neste momento Antes disso Vale mostrar que eu também fiz um casaco aí para ele Mas eu só fiz essa parte superior do corpo mesmo E dei um pouquinho Uma leve ajustadinha na cara dele É só isso aí Vamos ver como é que ficou a retopologia Então galera, a retopologia ficou assim Eu abri este modelo 3D Que eu tinha feito no ZBrush Dentro do blender Eu poderia ter feito essa etapa de modelagem Dentro do próprio blender? Poderia Eu quero fazer essa transição É que eu estou mais acostumadinho agora Com as ferramentas do ZBrush Mas eu tenho certeza que eu posso me adequar Eu também me adequei pessoal A começar a usar o blender 2.82 Né? Que eu não estava usando E agora eu estou Estou na crista da onda É Então se você é um cara aí do 2D Você fala Guilherme Eu acho tão legal essa parte de escultura e tal E eu quero muito também mexer com animação Porque eu acho bonito e divertido Eu quero dar esse tipo de vida para os meus personagens Mas eu vou ter que aprender a fazer esses negócios Vai! O que eu estava discutindo Na verdade O que eu estava ouvindo do Igor Cato Na live que a gente fez lá para o Utopia Connect Foi um evento fechado aí Com um monte de artistas O Igor Cato que também trabalhou em God of War 4 Lá na Santa Mônica Estúdios na Califórnia Junto com o Rafael Grassetti E o Galco Long Cheio de brasileiros mexendo Botando a mão na massa no 3D lá Uma galera que me inspira demais Uma coisa que ele falou aqui Retopologia é um negócio que você aprende E que passa a se tornar mais natural com o tempo mesmo É igual tantas outras coisas do 2D e do desenho Que eu também tive que engolir Aprender a fazer e dar um jeito Assim como é perspectiva Que você está fugindo todo esse tempo Eu sei Então se você nunca ouviu falar em loops Esses são os loops Tá vendo esses arcos aqui coloridos que eu fiz? Esses são os loops Você pode ver que É de um lado oposto de uma face Você consegue fazer um caminho Que faz uma volta completa Pelo personagem Dá a volta lá do outro lado E vai até aqui Então de um lado oposto A lado oposto Você consegue fazer isso Por exemplo Tem lugares aqui Que os loops não batem Por exemplo Se eu for sair daqui Pingar nesse lado da face Pra pingar nesse lado Pra pingar nesse lado Pra pingar nesse lado Nesse lado Nesse lado O loop vai vir por aqui E ele provavelmente vai cair lá Do outro lado da cara dele Então esse loop Tá vindo de fora a fora Mas você pode ver Que tem aqui um negócio Tipo Vamos imaginar Se a gente tivesse começado Essa seleção daqui Ele ia vir pra cá Pra cá O lado oposto Agora tá aqui Que tá aqui Que tá aqui Que tá vindo pra cá Certo? Então essa ideia de tentar Medir né Entre faces Que estão justapostas assim né Que esse vai pingar no lado oposto No lado oposto No lado oposto Você consegue ir imaginando o fluxo Desses shapes né Aqui também né Esses loops aqui ó Eles vão cair aqui dentro Do nariz dele Pra ir lá pro outro lado Eu gostaria que no nariz Tivesse um loop né Então que aqui Tivesse vindo pra cá O lado oposto é esse Então tem vários loops Dentro desse personagem E lembra pra que que servem Esses loops né Eles servem pra ajudar Pra guiar A deformação Que essa malha 3D vai ter Se você não tem esse loop aqui no lábio Quando você tenta puxar um sorriso Nesse dogão aqui Se a gente fosse levantar Essa bochecha dele pra cá A deformação da geometria aqui Não ia funcionar tão bem Quanto funciona E olha que Talvez Aqui deveria ser diferente Deveria ter Alguma outra solução Acontecer ao invés disso né Eu ainda tô aprendendo essa parte Tô revisando Então esse projeto foi muito Pra aprender um pouco mais Sobre isso Pra mim botar pra treinar Esse tipo de coisa Então o loop da máscara O loop dos olhos O loop nasolabial Vários loops aqui pra boca Um dentro do nariz Essa galera aqui Que fica meio perdida Mas é assim mesmo Vários loops aqui pro pescoço Então Foi um grande treino Uma grande forma de praticar Este dogão aqui Essa parte de retopologia Que eu Vocês vão ver em um próximo vídeo Que eu andei estudando Ainda mais também Isso daqui já faz um tempinho Que eu fiz Mas vamos continuar avançando Que eu quero mostrar pra vocês Como que este projeto Está mais agora Vamos lá Então galera Eu acabei voltando Para o ZBrush depois E eu fiz Uma modelagem Por cima ali De outros detalhes Em cima Do rosto Desse personagem Disso daqui né Eu peguei aquele brush O Dan Dan Standard Lá Que é aquele que faz Ele normalmente é usado Pra fazer vincos né Vincos bem fininhos assim Que são muito bons Pra tipo Dobras do olho Essas marcações assim Mas se você apertar o alt Que inverte a direção dele Em vez de fazer um vinco Ele vai fazer uma protuberância fina Então eu fui fazendo isso aqui né No rosto dele Pra produzir Pequenos pelinhos Então eu fui penteando ele manualmente Mesmo assim Sem muita preocupação A minha ideia não era fazer um Um padrão super preciso De pelos e tal Eu só queria ter alguma coisa acontecendo Um pouquinho mais de informação E aí o que é legal Como eu já tinha aquela Topologia Prontinha Eu consegui fazer o mapa O mapa UV E eu transformei Essa informação extra aqui Eu consegui fazer um bake Pra transformar Essa informação toda de geometria Numa imagem Que agora tá Então o meu custo de processamento Pra esse nível de detalhe aqui Neste modelo É baixíssimo É uma imagem Que tá fingindo Essa geometria Com luz e sombra Usando um normal map Um mapa de normal aí Que é maravilhoso É muito legal É o que me deixou Super animado assim Com 3D também É que existe uma lógica 2D ainda Em tudo que tá acontecendo aqui Então Eu fiz esse mapa Você pode ver que aqui Ele tá com um problema no queixo Era que na hora que eu fiz O mapa UV Um vértice Ficou pra fora do negócio Ficou tudo bugado Então Mais uma etapa Que eu queria Ainda aperfeiçoar um pouquinho mais Que era conseguir Unir aquela escultura bonita Do ZBrush Com esse mundo Do low poly Que é o que eu conheço mais Também dentro do Blender Então Eu fiz essa união Através De um bake De um mapa De normal aí E eu acho que ficou Ficou bonzinho Para as minhas intenções Aí depois disso O que eu poderia fazer Era pintar a textura mesmo Do personagem As cores do dogão E isso eu tenho gravado em vídeo Então aqui Já é dentro Dentro do Blender No novo Modo de exibição Que tem lá dentro Que é um renderizador Em tempo real Chamado Eevee Que é Maravilhoso Como você pode ver Ele tá Configurado aqui em cima Nessa janelinha ali Que tá renderizando tudo isso Então Praticamente Em tempo real Como se fosse um jogo E aí você pode ver Na esquerda Como que o mapa né Quer dizer Na esquerda Era mais ou menos aqui Como que esse mapa tá ficando Como que essa textura Tá ficando No final das contas E eu consigo pintar Basicamente Já com luz e sombra Às vezes atrapalha Mas às vezes ajuda Eu consigo Meio que Conferir Essas cores Dar uma olhada nelas De novo Então é um tipo de coisa Que eu não conseguia fazer antes né Eu não conseguia Ver esses detalhes Mais Refinados Que eu tinha construído Com esse mapa Vindo do modelo 3D Mais complexo E pintar junto ao mesmo tempo Pra mim é tudo novidade Que eu tô gostando muito De fuçar aí Com o Blender 2.8 Na verdade Outra coisa que a gente vai Fazer aí nesse processo Que eu queria também Mostrar pra vocês É um mapa De especularidade E glossiness Então O material que você constrói As especificações Desse material O quão brilhoso Ele é ou não é Coisas que a gente viu Também no Nas aulas extras Do curso de pintura É A gente conversou muito Sobre especularidade E essa especularidade Esse nível de especularidade O quão brilhoso Ou quão opaco Fica o material É Isso a gente define Usando também uma escala Dá pra fazer isso no mapa Pintando de preto Ou de branco Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que foi feito Esse pedaço também Então aqui ó Mais ou menos Eu fiz um mapa novo E ele Você pode ver que ele tava Todo brilhoso ali E aí eu fui Escolhendo os lugares Que eu queria que tivesse Um brilho Bem mais forte Então no nariz Na beira dos lábios Dentro dos olhos ali E eu consegui também Tirar um pouco do brilho Das sobrancelhas Que eu queria que a sobrancelha dele Não ficasse Tava muito plástica A sobrancelha dele Eu também achei que ficou Meio clara E eu pintei ela mais de preto aí Mas aí você consegue ver né Como esse brilhinho especular Na beira do lábio E na ponta do narizinho ali Já tá funcionando E eu consigo pintar Junto com isso É muito legal cara É como se fosse uma escultura Liberdade ali Que eu tô pintando por cima Vendo todos os efeitos De luz e sombra Aplicados ao mesmo tempo É bizarro É bizarro mesmo Eu tô assim muito surpreso Com essa Esse renderizador novo Em tempo real aí Do Eve Um pouquinho depois disso Eu fiz um dentinho aí Pra ele e tal Mas eu dei uma parada E eu pausei né Guilherme Faz umas semanas Que você não Você ficou duas semanas Sem aparecer Guilherme Então Eu não tava Fazendo nada Eu tava fazendo muita coisa Mas eu fiz muito pouco vídeo Então foi Mais ou menos isso daí Que aconteceu Então o modelo pronto Naquele estágio Ficou mais ou menos Desse jeito aqui Eu tirei algumas fotinhos Dele aí Numas poses Bem parecidas com a Da animação né Que eu lembrava Fiz essas fotinhos Coloquei esse tipo de padrão De iluminação aqui Trouxe o casaco dele Só pra compor A cena mesmo E eu deformei o rosto dele Usando as ferramentas De manipulação Dos vértices mesmo Eu manipulei os vértices E deixei assim E eu falei Ok Eu preciso fazer um rig facial Só pra tentar dar uma animadinha Nesse rosto E ver onde é que eu consigo chegar Com isso daqui É Então eu voltei Pro Blender E comecei a fazer Deformações um a um E eu vou mostrar isso Pra você agora É Então aqui tá o dogão Só que né Vamos ligar aqui As Uau né Luzes Ah que beleza Você consegue ver que ele até tem Um bloom aqui né Ele tem uma Ele dá uma vazada né Tipo esse gradiente que tem atrás de mim Ele dá uma Uma explodidinha Pra fora E aqui tem o dogão O que que eu fiz? Eu criei aqui ó Você pode ver que são os shape keys Shape keys são o que? São várias Deformações que eu fiz Nessa Nessa estrutura 3D Como é que ele funciona? Você primeiro estabelece Qual que é a base Qual que é a forma natural Deste rosto aqui Então essa é a forma natural Do modelo Como ele tava feito né Você pode ver que a topologia É bem simplificada Mas tá tudo aqui E o que eu fui fazendo? Eu fui escolhendo Alguns desses Dessas Partes aqui Também eu posso usar né O modo de escultura mesmo Pra fazer Deformações mais suaves Com mais facilidade Eu fui usando a mistura Dessas ferramentas O modo de edição E o modo de escultura Do Blender mesmo Pra construir Pequenas edições Então eu fui aqui E puxei Um sorrisinho nele E aí eu fui Do outro lado E só espelhei Essa mesma edição O legal desse modelo ser simétrico É isso Você consegue copiar Essa deformação aqui E espelhar pro outro lado Porque ele tem Esse ponto a ponto Dos dois lados do rosto É muito legal mesmo E aí eu fui fazendo Várias Expressõezinhas faciais aqui Levantando só a parte Debaixo das pálpebras Levantando uma das sobrancelhas Esse aqui É na pupila Então Nem era pra deformar isso daqui Mas é no olhinho dele Aqui acho que É Tava assim É Então aqui a pupila Grande ou pequena O olho abrindo Desse jeito A sobrancelha mais brava É Esse daqui É a boca aberta Que eu fiz também Eu tive que fazer uns dentes aqui né Eu Eu não tinha Pensado nisso primeiro Eu também não tenho língua hoje Mas era pra ter É Nossa senhora Isso aqui tá uma coisa né Quarentena E aí Eu também fiz essa Boca pra cima O legal que esse valor Que você constrói né Isso daqui ele vai criar Pra como você pode ver aqui do lado Um valor de 0 a 1 Mas você consegue Modificar o alcance máximo e mínimo Disso daqui Quando você põe o alcance pra Menos 1 Isso Que era Uma deformação Que ia Do natural Que era o 0 Pra agora pro 1 Que é essa edição Que eu tinha feito aqui Eu posso voltar ele Pra além do 0 Pra uma interpolação Que ele imagina que seja O oposto disso Então ele consegue Ir para o menos 1 Muito interessante Como que o programa Faz essas Essas Coisas Esse daqui é um É um que eu gosto muito É o Puff Eu lembro de ter visto Alguns modelos 3D Com essa Essa expressão facial Que é de encher a boca né De E fazer assim E eu fiquei Caramba mano Isso é muito doido Eu preciso ter isso Também nele aqui Eu fiz ele dar Uma levantadinha de dentes De um lado E do outro né Tudo espelhadinho Também fiz aqui Um biquinho E como você pode ter reparado Essas diferentes edições Que eu fiz Separadas Elas se adicionam Então eu consigo fazer O bico E eu posso fazer O puff E eu posso subir Ou descer Essa boca Pra cima ou pra baixo Aqui o mouth up or down ó Então É Você consegue adicionar Esses valores Isso é É muito doido Assim É bizarro mesmo É incrível como funciona Então eu também fiz o M Que é tipo Só Ele amassando Os lábios né E também aqui A boca Mais pra baixo Mais pra cima Esses valores que vocês estão vendo Que estão com cores diferentes São valores que estão Com keyframes né Eu fiz keyframes pra eles Que estão aqui embaixo Nessa linha do tempo Então eu fiz um protótipo de animação Controlando esses valores aqui Eu vou passar devagarinho Primeiro Pra você ver Então eu fiz ele Transicionar pra olhos fechados A boca subindo A boca abrindo E um protótipo de expressão Acontecendo aqui Então se eu dar o play A gente tem Essa história Rolando por aqui Então Esse foi um estudo que eu fiz Durante essas semanas Que eu não tava Muito que postando o vídeo Mas eu estudei bastante Eu fiz bastante coisa Eu produzi bastante coisa Pro jogo Que eu quero muito postar Em breve Se você já me acompanha No Twitter Você já sabe que Temos uma personagem nova Pronta Que está pra entrar No próximo release aí Do jogo Que vai ser a versão gratuita Aí também Do Alpha 0.2 Se você nunca jogou A primeira versão do jogo Dá uma olhadinha Entra no Discord Do canal Pra você combinar com alguém Pra jogar Pra você ver como é que tá Mas Quer saber? Aguarda mais um pouco Porque o próximo vai Então a gente mudou Todo o sistema de combate A gente mudou Tudo que tá acontecendo lá Guilherme Pra que que você tá estudando Esse negócio? E eu vou falar pra vocês galera Não sei Sabe? Eu tenho Cada vez mais reforçado Essa política Na minha cabeça É... De que Tudo vale a pena aprender Como você vai usar E onde você vai aplicar Você Às vezes só vai perceber Se você souber Como usar Sabe? Às vezes você não vai conseguir prever Como que você vai utilizar Um conhecimento Mas se você tiver Aquele conhecimento Você pode imaginar Onde aplicar ele Uma coisa que eu quero fazer É uma animação curtinha Eu queria na verdade Fazer um trecho De uma música Que não tem clipe Essa era a minha Minha ideia Principal assim Fazer isso daí E ver se cola Ver se tem alguma diferença Se alguém lembra disso Ver se a gente consegue espalhar É... Eu não sei Essa ideia da gente Trazer de novo Animação e coisa Pra clipe brasileiro Não que não tenha Eu lembro de um exemplo Muito legal Que é a Combo Studio Maravilhoso Pessoal da Combo Studio Tive o prazer de conhecer ali O Mendonça também Lá no evento Do One Ride O Fernando É... Foi maravilhoso E eu tenho certeza Que eles estão fazendo Muita coisa legal também Aquele clipe do MC Coringa Que eles fizeram Ficou maravilhoso E eu sinto que... Eu não sei Eu tô... Eu quero... Eu queria ver mais disso Sabe? Ver mais dessa... De um movimento musical Com personagens e coisas assim Eu acho que tem muito mais... O que tem de gente qualificada Pra fazer isso é um número besta, né? Eu tô aqui metendo as caras Só pra... Fazer uma homenagenzinha A um negócio aí da infância, né? É... Não tem nada a ver com Um negócio de furry Não tem nada a ver com isso É... Tá bom? Então em próximos conteúdos Espere aí pra ver Um pouquinho mais Desse dogão Mais animado Enquanto eu tiver aprendendo Eu vou continuar mexendo Nesse modelo Você vai fazer o resto do corpo? Você vai fazer ele animado? Não sei Eu vou ver até que ponto Isso vai me ajudar a aprender E aí eu vou... Eu vou fazendo Então daqui a pouco Tem muito mais coisa Eu vou trazer um pouquinho mais de 3D Pro canal É... Nesse período Acho que no final das contas O 3D Ele parece matemático Mas ele... Ele é só mais técnico, né? Isso aqui não é programação ainda Então... Eu acho que a galera do 2D Tem muita coisa Pra aprender disso daqui, viu? Especialmente sobre animação E sobre... Então... Mano... Se você ainda não... Não foi... Picado pelo bichinho do 3D Eu espero que esse vídeo Tenha te dado alguma vontade De estudar um pouco mais esse assunto É... Fica ligado também O curso que eu fiz de Blender Junto com o Sebastian Cavazzoli Lá no meu... Na minha... No meu canal... No meu canal da Udemy, né? No meu perfil da Udemy lá Aquele curso Que tem várias horas E algumas dicas minhas também Pra pintura lá E... Vai entrar em desconto daqui a pouco Assim como todos os cursos que eu tenho lá A próxima promoção É pra ser na Black Friday Mas eu vou antecipar isso É muito longe A gente... Tá todo mundo em casa Tem que ter uma promoção nova chegando aí Então provavelmente mês que vem Vai ter uma promoção Já entra no link aqui Do www.brushbrush.com.br Já garante o seu desconto lá Clicando e reservando o seu e-mail lá Que eu vou mandar pra tu Antes de divulgar aqui no canal Porque... Quem sabe eu possa fazer um conteúdo extra pra lá Comentando sobre alguma coisa de shape que Já tem, né? No... Isso lá Mas eu acho que eu podia fazer um comentário Usando o Dogão como exemplo também Um comentário muito mais detalhado Talvez construir outras inspeções E dar algumas dicas de animação facial também lá Beleza? Então galera A gente se vê no próximo Valeu e... Falou!